Acho que o Vitor tá quase pensando em fazer, em abrir uma sala lá. Porque eu já vi que ele é um cara que gosta de desafios. É, pô. Desde jovem aí, ele faz várias coisas. Abrir a sala é tipo ser um streamer? Virar um streamer? Pode ser considerado, sim. Ah, tá. Quem sabe? Você entra lá. Acho que não. Vamos ver. Acho que não. Cara, eu sempre falo, acho, mas sei lá, né? Vai saber amanhã ou depois, né? A gente nunca... Não é? Vai que um dia aparece lá o... Como é que é? Vai fazer uma piada bem tosca. Vai falar uma estratégia bem longa. Mas enfim. Vai que aparece um dia alguém lá assim, Ô, Vitor, eu tô sempre andando na sala de uma menina lá do Câmera Prevê, e ela gosta tipo assim umas dez vezes na mesma... É real. Vem aqui, assiste comigo. Cara, pergunta muito boa. Porque, assim, falar de orgasmo e comportamento facial é interessante, porque tem estudos, tem muita gente estudando isso. Isso é muito louco, muito estudo. Tem um estudo que eu tava vendo, inclusive, vindo pra cá, não conhecia. Um estudo da Universidade de Monfort, que foi feito em 2011, eu acho. O cara estuda até no caminho, ele realmente é. É, porque eu queria falar assim, eu pensei, será que tem alguma coisa mais atual do que eu tenho? Porque eu tenho bastante estudo da década de 60, de 90, e eu achei esse 2011. Resumindo, pra mim a coleta do material que é mais bizarra, porque, tudo bem, o estudo ele é meio assim, resumo do estudo. Pegaram pessoas tendo orgasmos genuínos, né? Essa era a priori, tentaram correlacionar quais comportamentos eram mais repetitivos. Aí tem alguns comportamentos, como, por exemplo, a abertura da boca, o fechar dos olhos, a piscada, o aumento de piscada durante o orgasmo, pode acontecer, né? A piscada, inclusive, sustentada com o olho fechado. Ah, que parece que tá tendo um ataque epilético, assim. Exatamente. Tipo isso. Pessoal, pra fins didáticos apenas, eu demonstrei aqui. Nossa, essa imagem tem que ser guardada. Não clipem. Não clipem isso. É, me fudi. Acabei de virar um clipe aí. Ai, cacete, meu. Vamos lá. Perdi aqui. O pessoal estudou isso, show. Beleza, acharam alguns comportamentos correlacionados. Pode falar em outros, se você quiser. Teve o da boca também, ó. Ah, no What the Face Reviews, isso é muito curioso que eu vou falar agora. Eles entenderam que os comportamentos faciais de orgasmo e dor se repetem em algumas combinações. Tipo assim, tem o... Vou ter que demonstrar isso. O 12, o 20, o 6, o 7 e o 9. Seria tipo uma combinação de comportamentos assim, ó. Tipo isso aqui. E algumas variações. Mas sem o olho, só com a parte de baixo. Elas se repetem. O cara tá chorando ali de rio. O editor. Ou tá cheirando uma coca. Também não dá pra ver daqui. Tá com a cabeça baixa fazendo assim. Sei lá. Também pode ser outra coisa. Bola gata. A gente fala do contexto de interpretação. Mas enfim. Esses estudos, eles entendem que sim, existem alguns comportamentos. E que geralmente o comportamento do orgasmo, ele tem um ápice. Entre dois, três segundos, ali vai ter um ápice de contração. E esse ápice vai se desfazer na face. No corpo é outra coisa. Na voz é outra coisa. Na face vai ter uma contração com o ápice em até dois segundos. Dois, três segundos. Agora o que eu acho bizarro é como foi feita a coleta. Imagina você ir pra um laboratório. É estranho, né? E a pessoa fala, meu... Dá uma gozadinha, hein? Isso. Podia ser via masturbação ali. É, mas era tipo assim, a pessoa sozinha. Não tinha ninguém pra auxiliar ela. Tipo, ah, tem umas revistas aqui. Vai ter uma sala ali de cientista te gravando. Então quando você vai coletar o semen lá pra... Sei lá. É, pode querer ter uma salinha. É verdade. Pelo que eu fiz nos filmes, né? É, não, mas tem. Você pode fazer a coleta em casa também. Mas geralmente lá é melhor porque ela tá mais fresca, né? Ambiente climatizado. Mas imagina que bizarro os caras... Eles fornecem um vibrador ali pra ajudar? Eu acho que tem alguma coisa, sim. Tem bastante coisa. Pelo menos eu mostro nos filmes. Não sei. Mas deve ser bizarro. Você chegar na sala, os caras falam A gente vai ficar te olhando aqui. Então, é... Só o fato da pessoa saber que tá sendo observada... A gente não pode influenciar, entendeu? É uma questão que eu tenho, né? É, com certeza. Teve um outro estudo da década de 90. Eu confesso, vou fazer uma confissão aqui. Mesmo estando acostumada com webcam, eu demoro muito mais pra gozar quando alguém está me observando do que sozinha. Sozinha, tipo... Porque realmente... Eu não sei se você já fez sex tape sua, alguma coisa assim. Mas, geralmente, a cara que a gente faz nessa hora não é uma cara muito bonita, né? É uma cara assim, meu... E aí você fica... Você pensa assim, ah, tem alguém me observando. Aí você tá preocupado com a cara que você tá fazendo. É foda, lembrei do negócio aqui. Eu falo, falo, falo. Minha esposa uma vez falou assim, meu, pareceu que você fez desprezo. Eu falei, não foi. É que puxou aqui no canto da boca. Fez desprezo, o que é isso? Eu falei, não foi desprezo. Não foi desprezo. Tipo, ai, deu uma câimbra aqui. É. Então, realmente, eu acho que deve ter dado uma dificultada aí nesse... Não é? Ou o cara tentou embelezar o rosto na hora. E outra coisa, você consegue reproduzir aí as microexpressões. Então, a menina também não pode ter esse conhecimento das microexpressões e fingir tão bem que... Sim, sim, pode. É que tá, orgasmo e dor não entram como comportamento emocional. Então, é uma camada que precisa ser estudada. Então, quem quiser tá aí um mercado. É uma fatia grande do mercado. O comportamento emocional, apesar de eu reproduzir, ele nunca é fiel. Ou vai ter um lado que vai fechar mais que o outro. Vai ficar sempre assimétrico. Porque é uma reprodução numa emoção falsa. Não senti isso. Ou ela vai ter um... Então, dá pra pescar quando é... Claro. Ou a emoção é muito longa. Tem vários critérios. Pra primeiro eu poder falar. Isso é emocional. Porque pode ser falso, pode ser posado e pode ser a pessoa só falando. Não tem nada a ver com emoção. Pode ser tique, que também não tem nada a ver com emoção. Na hora que ela brincou ali, que ela fez assim, tipo, isso é um tique dela. Não foi uma emoção de nojo ali. Entendeu? Então, pra poder falar. Isso é origem emocional. Você tem que ser de critérios de tempo. A duração total tem que ser inferior a dois segundos. O ápice de contração tem que ser inferior a um segundo e meio. Tem que ter uma graduação de intensidade da contração facial. Então, a pessoa tá aqui com você. Muito legal isso aí. Muito legal. Falso pra cacete. Super posado. Consigo posar um sorriso. Muito engraçado. Tudo falso. Totalmente falso. Por quê? Contração brusca. Totalmente deliberada. Então, tem que ter o começo da emoção se formando e depois se desfazendo. E tem combinações nucleares. Eu vou falar pra você. Tô feliz. Bem feliz. Não é uma combinação nuclear. Tô fazendo um jaw clencher com 12. Seria o 12 mais 6, né? Aí sim, então, tem vários indicadores pra você primeiro falar. Isso aqui é emocional. E depois você vai falar de que emoção que é. Quem é o pai? Tipo isso. Quem é o pai? É porque tem a expressão de confunde. Você fala, velho, parece que é duas emoções na cara do... Parece que é um desprezo com raiva e tal, mas não existe. Não existe. Ao mesmo tempo, na face, não. O cérebro processa. Qual que é o rolê? O cérebro dá conta de processar muito rápido as emoções. E tem os chamados background feelings, que são os sentimentos de fundo que estão ali. A musculatura facial, a fibra muscular, não dá conta de reproduzir as duas ao mesmo tempo. Então, ela troca muito rápido. Aí, geralmente, você vê um frame transitório. E aí, tá saindo de uma e entrando em outra. Por isso que parece duas ao mesmo tempo. Mas foi uma primeiro, depois outra. Caralho. E aí, tá saindo de uma e entrando em outra. E aí, tá saindo de uma e entrando em outra.